Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério e crematório que fica aqui do lado da Vila Alpina em São Paulo. E no vídeo de hoje trago uma homenagem para um músico, um grande músico que foi cremado aqui no crematório da Vila Alpina. O músico Ubirajara, mais conhecido como Bira. O Bira pessoal que tocava no programa do Jô Soares e era um grande amigo pessoal dele. O Bira ficou muito conhecido não apenas pelo seu talento para a música, por saber tocar instrumentos e tocar de uma forma ímpar, como ninguém. Mas também pela sua risada peculiar que ele sempre dava após as piadas contadas por Jô Soares. Então estando aqui no crematório da Vila Alpina, a gente não poderia deixar de prestar uma homenagem para esse grande artista, o Bira. Ele pessoal foi cremado aqui nesse crematório. O Bira, infelizmente, sofreu um AVC e alguns dias depois de sofrer esse AVC, ele veio a falecer. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito para ele, pela sua história, pela sua família. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. E hoje, não... Bira gostou, né? O Bira não acredita nem em 10%. O Bira não é pó, é ácido. O nome de poeta que ele tem, que é o Birajara Penacho dos Reis. Muito bem. Que nome muito bem. Vou mostrar aqui um pouquinho, pessoal, desse setor do cemitério aqui, da Vila Alpina. O seu nome completo, pessoal, era o Birajara Penacho dos Reis. Mais conhecido como Bira, não é? Foi um músico brasileiro que tornou-se conhecido por tocar baixo elétrico no cesteto do Jô Soares, né? Que era apresentado diariamente no programa do Jô. Sempre seguido das piadas do Jô Soares. Ele dava aquela risada fantástica que é impossível esquecer, não é, pessoal? Então, essa é a nossa homenagem para ele, né? Uma homenagem simples, mas feita com muito respeito, não é? Essa homenagem se estenda a todos os seus familiares, as pessoas que admiram a sua história, né? Ele que nasceu em Salvador no dia 5 de setembro de 1934 e faleceu em São Paulo no dia 22 de dezembro de 2019. Então, ele que tinha na época, né, 85 anos de idade. O Birajara, ele teve um AVC no dia 20 de dezembro de 2019, né? E faleceu em 22 de dezembro, após ser internado no Hospital Santa Maggiore, na Moca, em São Paulo. Ele foi o segundo membro da formação original do cesteto a falecer. Então, essa é a nossa homenagem para esse grande artista. E a nossa homenagem para esse grande artista. E a nossa homenagem para esse grande artista. E a nossa homenagem para esse grande artista. É isso aí, pessoal. Quando nós acompanhávamos o Jô Soares, já torcíamos para que o Jô Soares contasse alguma piada, para que a gente pudesse se deliciar com a risada do Birajara. Então, é uma homenagem feita com muito respeito pela sua história, pela sua pessoa, e que essa homenagem se estenda a todos os seus familiares que sentem a sua falta e a sua presença física. O Birajara foi cremado, por isso não conseguiremos mostrar o seu túmulo. Mas é uma homenagem, é o que importa. Então, até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.